Fala galera, aqui é o BotoCrabotoPlayer com mais um vídeo da nossa apostila Last Day 2.0. Estamos aqui no Banque Bravo para a gente passar um andar e dar dicas aí na prática, tá? Se você não viu o vídeo anterior dessa série, é muito importante que você veja, tá? Porque vai agregar conteúdo para esse, porque eu dei dicas de tudo ali, de roupas, de qual arma que vai usar, o porquê usar as armas, modificação, para que serve isso daqui, o que tem que consertar, pá 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 tá. Então veja o vídeo anterior, porque senão você vai ficar meio perdido caso você não conheça o Banque, tá? Aqui tem galera, a gente vai começar no segundo andar aí para a galera, né? Eu não sei se eu vou fazer os outros andares na ordem aqui dessa lista, senão vai ficar quatro vídeos só de Banque, a galera vai enjoar, né? Então talvez aí mais para frente a gente vá dos outros andares, vamos ver ainda como que vai ser. Beleza? O segundo andar aqui galera, o que que acontece? Temos esse painelzinho aqui para consertar, como eu falei no vídeo anterior, né? Aqui a gente, no segundo andar, a gente vai desativar a torreta e abrir as fechaduras, né? Vou iniciar e ele abriu. Já vou usar esse item aqui, ó, para me proteger da radiação. Ó, ver que ali embaixo protegeu. Aqui temos as armas. Eu, como eu falei, eu posso usar uma arma mais fraca unida com uma arma mais forte, que eu não vou ter problema. Apesar que eu não recomendo o uso da Glock aqui, para quem está começando. Ó, os zumbis aqui galera, eles são muito chatos, tá? Então quando tiver muito zumbi, mais de um zumbi assim unido, você, é... deixa eu começar com uma atadura aqui, ó, um kit médico, né? Quando tiver, se você tiver unido com uma arma mais fraca e uma mais forte, tá? Use a mais forte primeiro para você diminuir a quantidade de zumbis, ó. Vou diminuir a quantidade de zumbis. Aí eu, aí o último aqui, ó, finalizo na Glock, ó. E fica de olho. Aí você consegue. Agora se tiver só de Glock, você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Ó. O cuspidor, vou, 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 vou na capa, porque ele é muito chato. Ele cuspiu, eu corro, ó. Vai cuspir de novo, ó. Aí eu corro para o lado. Lembrando que os explosivos, galera, eles... Não tem como impedir a explosão deles, tá? Eles vão soltar uns parasitas que matam, então cuidado. Ó. Ele é outro explosivo. Então, não deixa ele explodir se você estiver na água, se você não vai conseguir correr, beleza? E aqui, galera, o mais chato de tudo desse bunker é que você... E o real motivo de a gente usar armas fortes é porque a radiação pega. Quanto maior o tempo você ficar aqui, a radiação vai pegar. Aí, se você demorar para limpar, vai chegar o momento ali de você estar no final do andar e não conseguir passar, porque a radiação está tão forte que o bicho pegou, né? Aqui eu tenho a pílula para estar ajudando a gente. Eu vou tirar essa capa aqui, ó. Tenho a pílula ali para estar ajudando a gente, mas a ideia é não usar ela. Tem que economizar o máximo possível e deixar ela ali como segurança. Principalmente no segundo andar aqui, que é o menos difícil, né? Nem é o mais fácil, é o menos difícil. Aqui é a sala secreta, né? Que a gente liberou ali. Ela vai dar uns itenzinhos aí interessantes para a gente. Né? Aí, ó. Um beijinho bacana. Né? Mais uma máscara aí. E o que que pega? Aqui, ó. A gente não pode deixar os bichinhos explodir por causa desse lento aqui, ó. Ali tem o duto de ar. Eu vou puxar a caca e ver um bichinho ali, ó. Ele vai cuspir. Eu já vou segurar aqui o tiro, ó. Ele vai cuspir e eu vou pro lado, ó. Vou pro lado, mesmo assim, me pegou. Mas se eu ficar em cima do cuspe, eu vou ficar tomando dano, tomando dano, tomando dano. Ó, esse aqui eu posso até usar a glock, ó. Porque ele está sozinho ali, ó. Quase que eu morro. Eu estava em cima do cuspe ali, ó. Ó, já era. Né? Vou tirar esse aqui, ó. Vamos propor aqui. Ó, o gritão, o gritão, ó. O gritão que está sozinho, ó. Já era, já era, já era. Eu estou com a... Ó, esse aqui, ó. Chato, ó. Cuidado, galera. Quando você toma uma porrada de mais zumbis, ó. Toma a minha vida ali, ó. Se eu corresse mais pra frente, eu ia passar em cima do cuspe e ia morrer, ó. O cuspe me tira dano. Tá vendo? Então, vou continuar aqui, ó. Estou ficando com sede. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou usar esse aqui, ó. Vou usar aqui, ó. Mesmo com a vida baixa ali, ó. Vou matar um pouco de sede. Ó. Isso aqui já vai deixar de existir. Ó, como eu abri a sala ali, galera. Eu não desativei a patrulha. Se eu não desativei a patrulha, essa área aqui vai vir mais zumbis, ó. Ó o cara do gás, ó. Ó o cara do gás, ó. Vou correr aqui, pôr a máscara, puxar mais um AK. Ó, você viu a importância ali de eu... De eu saber onde estão meus itens. Eu puxei um AK ali, ó. E puxei a máscara rapidamente, tá? Porque já sabiam onde que está. Então, sempre faça como eu falei no vídeo anterior, tá? Deixe, né, os itens no mesmo local. E esse aqui tem que esperar tirar o escudo, né? Vou usar AK aqui também, ó. Galera, não se esqueça, tá? De usar o Kawaii, que aplicativo que te dá dinheiro pra ver vídeo. Gente, amigo, tem link de download na descrição. Na descrição tem o meu código que você tem que entrar com ele. E na descrição, galera, também tem um vídeo ensinando como que é, ó. Isso aqui é a radiação, ó. A gente toma uma porrada aqui lá naquele negócio que conserta. Tem lá, é... Tirar a radiação. É aquilo ali, ó. Beleza. Ah... Tem um AK aqui acabando. Apesar que ela está acabando mesmo, né? Ficar com duas AK acabando, não... Olha a radiação me pegando, ó. Olha a radiação me pegando, ó. Por isso tem que ser rápido, tá? Porque a radiação, quando ela começa a pegar, é chato. Ó. Vou puxar mais um AK aqui, ó. Olha os parasitas vindo, olha os parasitas vindo. Cadê o bichinho que vai sair daqui, ó? Vai daí, bichinho, vai daí, bichinho. Tá doido? Mata, 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 mata. Beleza. Vou usar aqui, ó. Agora vou puxar vocês aqui. Tá? E vamos com a M16. Vamos zumbir aqui, ó. Vamos ver se a radiação vai deixar. Né? Se eu ver que a radiação está pegando ali muito... Aí, ó. Vou pôr uma máscara aqui, ó. Eita, sua. Deixa eu pôr uma máscara aqui rapidão. Se eu ver que a radiação está pegando muito ali, eu não vou conseguir. Aí, eu... Ó. Eu puxo a AK ali, ó. Ah, esse cara, na verdade, que é forte, ó. Ó, enchei minha vida. E aqui, galera, tem que soltar esse bichinho aqui, ó. Pra ele correr atrás deles, ó. E aqui, eu vou acelerando. Eu vou atirando, ó. Enquanto ele corre ali, ó. A radiação ali, por enquanto, tá de boa. Né? Vou puxar aqui, ó. Ó. Vou encher a vida. Por isso que eu tô com a atadura, ó. Porque eu vou encher sempre a vida, ó. Não vou ficar esperando, não, ó. Ó. E aqui, gente, ó. Como ele correr atrás deles, ó. Eu vou usar esse tempo. Pra colocar outra arma aqui. Colocar a mais escura. Ó, ó. Uma porrada. Porque se eu for tentar entrar no menu com ele me batendo, eu posso morrer, tá? A não ser que seja de extrema necessidade, viu? Ó, ó. Segurando, ó. A importância da arma tá estabilizada, como eu falei no vídeo anterior. Passamos. Passamos andar sem problema nenhum. É um andar tranquilo. Aqui, você pode usar um... Um... É... Um C4, mas não usa, tá? E desperdiçar C4. Não vai adiantar nada ali. É que se eu não me engano, aqui, é pra gente ativar a torreta pra atirar nele. Né? Mas gastar C4 pra fazer isso é ruim. Né? Quando a gente mata ele, galera, a nossa vida, ele começa a voltar ao normal. Né? Vou comer esse daqui, ó. Porque eu tô com sede. E vou... Esse é o nosso prêmio. Vamos puxar esse prêmio lá pra cima. Vocês podem ver, galera, que eu não precisei de usar essa pílula. Então, é aonde você economiza. A primeira vez que você invade o andar, você nem vai ter essa pílula. A gente deve ganhar ela agora. Então, a gente ganha ela pra estar usando no segundo andar, que provavelmente no segundo andar você vai precisar de usar. No caso, o terceiro, na verdade. Porque o terceiro andar, ele é o mais difícil de todos, tá? Um boss é muito chato. Então, basicamente, a gente vai precisar de usar. Ó, e não ganhamos, na verdade, né? Não ganhamos. Era pra ter ganhado, né? Aí, se você tá invadindo pela primeira vez e não ganhou, aí você vai pro terceiro andar, que é difícil. Aí, você vai, galera, somente de AK e SCAR, tá? AK e SCAR. Porque vai ser muito difícil você passar o segundo andar de Glock M16 sem essa pílula aqui. A não ser que você tenha, seja super experiente no jogo, beleza? Coisa aí que quem tá começando não vai ser. Invade esse andar. Ó, você pode ver que eu nem precisei de usar a SCAR. Aí, eu já deixei ela pra um andar mais difícil, beleza? Essas armas aqui, ó, eu vou levar pra base ali pra tá reciclando, né? E os outros andares, galera, é o terceiro, o quarto, é na mesma pegada. O que vai mudar ali mesmo é o boss, né? Onde que estão os zumbis e o boss, né? O boss ali que vai mudar. O resto é tudo a mesma coisa, mas a gente vai fazer os outros andares ainda nessa série aí mais pra frente. Se você gostou, dê esse like. Eu sou o Balto, que eu te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 100 reais por dia vendo vídeos no celular, então não pule esse vídeo. Esse é o meu saldo que eu fiz somente essa semana vendo vídeos no aplicativo Kawaii. Se você também quer ganhar dinheiro, clique no link que vai estar aparecendo. Você vai entrar na página do Kawaii, clique em copiar o código, depois clique em baixar Kawaii pra ganhar dinheiro. A primeira vez que você for entrar no aplicativo, entre com a sua conta da Google Play e depois cole o código copiado anteriormente pra você já começar ganhando 1,80. Veja no mínimo 3 minutos de vídeo por dia. Você vai estar ganhando moedas que podem ser trocadas por dinheiro de verdade. Você também pode ganhar até 12 reais, galera, por cada convite que você faz por um amigo usando o seu código. Depois é só sacar o dinheiro na sua conta, galera, e ser muito feliz. Para mais dicas e informações, entre no meu canal do YouTube, Dicas do Balta. Muito obrigado e vamos ganhar dinheiro.